Olá, pessoal! O nosso pocketbook de hoje é sobre este livro aqui, Jeans Storming, a arma secreta que pode resolver seus piores desafios de vendas de Tim Sander. Nós vamos aprender o conceito de Jeans Storming, como ele pode ajudar nas vendas e vamos saber como montar uma equipe para realizar todo esse processo. Ficou curioso? Então, vambora! Hoje em dia, pessoal, apenas 40% dos representantes de vendas conseguem atingir suas metas. Por isso, o veterano de vendas Tim Sander traça uma abordagem direta para superar obstáculos em grandes vendas. Ele apresenta os sete passos de um processo que chama de dealstorming, de maneira clara, com anedotas explicativas durante os capítulos. O processo de dealstorming requer a montagem de uma equipe formada por membros de diversos departamentos da empresa. Na publicação, ele ilustra o sistema utilizando diagramas e esclarece cada passo com estudos de casos tirados de sua vasta experiência no mercado. Vamos embora? No livro Dealstorming, Sanders explica que a venda B2B não só se tornara muito mais complexa por vários fatores, com mais pessoas envolvidas em compras, produtos mais complicados sendo vendidos, compradores super informados e mais concorrentes, mas também a função de vendas continua sendo um dos departamentos mais isolados das empresas. Para finalizar, ele ensina como gerenciar os processos de negociação do começo até o fim. Se você deseja se inteirar sobre todos os detalhes deste livro aqui, no nosso blog tem um link, lá no link você clica e pode adquirir a obra completa. Eu sei que tem muita gente que gosta de olhar, vou mostrar para vocês aqui como ele mostra, tem desenhos, tudo explicadinho que você pode acompanhar nesta obra. É só comprar no nosso blog. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o autor, isso mesmo, Tim Sanders, gente. Ele trabalhou na Yahoo como chefe de soluções e é cofundador de um grupo de pesquisa chamada Deep Media e também escreveu outros três livros. Além disso, serviu como consultor para empresas da Fortune 1000, escreveu vários bestsellers e já deu palestra em todo o mundo. Ele usa seu profundo conhecimento de negócios, psicologia e marketing para ajudar as pessoas e empresas a alcançarem o melhor. E esse é o nosso objetivo aqui, levar você a ter um conhecimento diferenciado para chegar ao seu melhor. Esse livro, ele é indicado para quem? O livro é recomendado para representantes e gerentes de vendas B2B, vendas entre empresas, tá? Que buscam superar negócios difíceis e empacados. No livro é possível encontrar conselhos úteis, não apenas para vendedores e executivos de desenvolvimento de negócios, como também para quem tem produtos para vender. Se for seu caso, vem comigo que agora eu vou te falar as ideias principais deste vídeo. O DealStorming é uma abordagem focada que utiliza diversos departamentos para avançar em uma venda parada. Atualmente, a maioria dos negócios enfrenta muitos desafios, como, por exemplo, múltiplos tomadores de decisão, sistemas tecnológicos complexos e um fluxo de informação que complica as expectativas do cliente. Os sete passos principais, ele mostra, do DealStorming, são qualificar, organizar, preparar, convocar, executar, analisar e reportar. Uma venda passa por quatro estágios, segundo o Tim. Contato, concepção, convencimento e contrato. O tamanho de uma equipe de DealStorm depende do valor e da dificuldade da venda. Para a equipe adotar diferentes formas de pensamento, sugira personagens para os membros adotarem. Você deve parar o negócio por quatro razões. A venda está mal ajustada, você não possui uma oferta diferenciada, o negócio está sendo perda de tempo ou quando um contato contínuo pode atrapalhar a relação com o cliente. E a última ideia principal, avançar em uma venda requer que o líder confirme, verifique e implemente. Vamos embora? Overview 1. O que é DealStorming? Apesar dos esforços do vendedor, o negócio em potencial pode encontrar um obstáculo que evita que ele se transforme em uma conclusão de sucesso. Um remédio para isso é o DealStorming, uma abordagem colaborativa para vendas business-to-business, B2B. O DealStorming, que é uma outra forma, gente, produz muitas ideias, mas ao contrário do DealStorming, ele não possui um processo determinado para avaliar se as ideias são viáveis. O DealStorming reúne pessoas de diferentes partes de uma organização para encontrar práticas e criativas soluções para um problema em alguma venda. Os participantes de uma sessão de DealStorming compartilham o mesmo objetivo e oferecem soluções para avançar no processo de venda. Por outro lado, um DealStorming que quer uma maior alocação de tempo e recursos. Por isso, as companhias só devem fazer uso dessa tática quando as outras técnicas de vendas não funcionam mais. Essa é a dica do Tim. Overview 2. Por que o DealStorming funciona? O DealStorm ajuda as pessoas que não estão acostumadas a lidar com vendas, oferecendo suporte para o alcance do sucesso em um negócio. Um vendedor pode não estar sendo capaz de encontrar o elemento-chave que falta para a venda. Por isso, a equipe era importante. Antigamente, a maioria das vendas B2B dependia apenas da escolha de uma tomada de decisão por parte do cliente. Atualmente, para se fechar um negócio, é preciso a aprovação de diversas pessoas em variados níveis dessa organização. Completar uma venda frequentemente necessita de superação de bloqueios internos convividos pelos clientes, pois a política de uma empresa pode interferir na negociação. Portanto, o processo de conclusão de uma venda precisa enfrentar esse tipo de dificuldade. A tecnologia de informação possibilita aos interessados reunir seus próprios conhecimentos sobre seus produtos e de seus concorrentes. Os clientes pesquisam preços antes de conversarem com o vendedor. Muitos interessados já sabem o que querem e o quanto acham que aquilo vai custar. Por outro lado, a abundância de informações disponíveis também pode ajudar no planejamento de vendas. Por exemplo, tendências de compras revelam dados valiosos sobre o que os seus interessados querem de você. Overview 3, 4 níveis de cada venda. Vamos lá! Toda venda B2B deve passar pelos seguintes estágios. Contato, concepção, convencimento e contrato. O contato, pessoal, é etapa de se encontrar e realizar o networking com as pessoas da companhia interessada. Por isso, você deve determinar se o contato com cada pessoa da organização do cliente pode ajudar a aprender sobre sua credibilidade, conexões, conhecimento da companhia e motivação. Identifique o tomador de decisão inicial que você deseja alcançar. Ouça o que os interessados têm a dizer sobre os pontos fortes e fracos da empresa. Aprenda com eles, aponte sua estratégia de acordo com o que eles forem falando. O segundo passo, que é a concepção, requer que você entenda seu produto e os problemas que os interessados buscam resolver. Construa um discurso de vendas que aborde a solução de que o cliente necessita. A próxima etapa de convencimento começa com você explicando como o seu produto é capaz de solucionar o problema. O seu produto precisa resolver e oferecer algo atrativo para o cliente em questão de prazos, procedimentos e entregas. É preciso identificar, gente, os fatores para persuadir o cliente a fazerem um compromisso, uma vez que muitas vezes eles podem ficar desconfiados sobre muitos produtos inovadores. Equipes de outros setores, TI, contabilidade, a parte jurídica, da empresa, do cliente, podem ser inseridas na negociação. Assim, apenas a persuasão pode não ser suficiente para convencer todos eles. Por isso, é importante montar uma equipe de deal store com pessoas de variados setores, o que possibilita a criação de uma proposta completa. É na sua empresa que você busca diferentes atores fora do departamento de vendas. É isso que o Tim está ensinando para a gente. Overview 4. Quando desistir de uma venda. É, a gente fica muito na dúvida de quando desistir de uma venda. Olha a dica que ele dá para a gente. Veja só. O gerente de vendas e a equipe de deal store devem estar cientes dos problemas que o representante está enfrentando quando uma venda em potencial parece estar indo por água abaixo. Até ser encontrada uma solução satisfatória, o vendedor não deve contatar o cliente. O gerente deve suspender a venda quando alguma das seguintes situações ocorrer. Primeira, falta de ajuste. O interessado não enxerga um alinhamento entre seu problema e as soluções oferecidas e pede para não haver mais contato. Falta de diferencial. Se o seu produto não oferece uma diferenciação valiosa, é mais difícil de convencer o interessado. Múltiplos encontros acontecem sem fazer progresso. Nada indica um rumo positivo. Perda de tempo é o terceiro fator que você deve observar se você deve deixar uma venda para lá. Algumas vezes, o gerente deve indevir quando um representante falha em enxergar que o esforço contínuo em um interessado difícil atrapalha o andamento de outras vendas. Focar apenas em uma pessoa que não vai te dar resultado, enquanto outras estão esperando que você chegue até elas. O quarto ponto, dano em potencial. Suspenda imediatamente quando a continuação do contato pode danificar a relação entre as duas instituições. Overview 5. Saiba como montar sua equipe de deal store. O tamanho da equipe é determinada pelo valor e dificuldade da venda em questão. Avalie o valor da venda em uma escala de 0 a 10 em níveis de receitas, presença de marca e penetração no mercado. A dificuldade deve ser conceituada pela mesma escala, baseada nos desafios em nível pessoal, com o número de tomadores de decisão e obstáculos internos. O número de passos para completar uma venda indica quantos desafios você irá enfrentar. Olha só a dica. Multiplique as duas notas para usar como base para o tamanho de sua equipe. Por exemplo, um valor nota 5 e a dificuldade nota 7. Significam um valor total de 35. Valores menores que 30 preciso de uma equipe de deal store formada por duas ou três pessoas, incluindo o vendedor e o gerente. Um valor de 30 até 49 pede uma equipe de 4 a 5 colaboradores. De 50 a 69 pede um time de 6 a 9 pessoas. E qualquer coisa acima de 70 requer um esforço de 10 a 12 indivíduos. Os participantes de um grupo desse devem protagonizar os seguintes papéis. É aí que entra aquela parte que nós mostramos no início de ser personagens. Olha só. Primeiro, o dono da empresa. Usualmente, o vendedor identifica a dificuldade e solicita ajuda. Ele lidera o time ao indicar potenciais membros, incluindo recrutas para atuar nos outros papéis. Produzir anotações de pré e pós-encontros, supervisionar reuniões, verificar informações e ideias e determinar atitudes a tomar. Segundo o personagem, o patrocinador. O gerente de vendas exerce geralmente a função de apoiar o dono do problema ao longo das tomadas de decisão. A posição de autoridade ajuda os colaboradores no entendimento do valor do deal store. Equipe de recursos, terceiro personagem. Qualquer um dentro do sistema responsável por fornecer conhecimento especializado sobre o cliente ou a venda em campos específicos. Membros do departamento de tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, marketing, podem oferecer ideias inovadoras acerca das preocupações do cliente. Para recrutar esses colaboradores, explique o deal store e como está relacionado com o sucesso geral da empresa. Sempre comente e explique todos esses passos para que eles possam entender o objetivo deste grupo. O detentor da informação é o quarto personagem. É o membro responsável por gravar, organizar e recortar a informação produzida em um processo de deal store. Overview 6. A encenação. Personagens escolhidos. Hora de encenar. Para passar por cima de obstáculos criativos e do pensamento habitual, os membros da equipe podem encenar e assumir diferentes personalidades durante as discussões. Três diferentes personagens podem ajudar equipes a desenvolver novas ideias. O hacker observa o problema por diferentes ângulos, visando encontrar pontos fracos onde podem existir oportunidades. Ele pode superar a resistência a uma ligação de vendas ao utilizar redes sociais para engajar clientes. Curtidas e comentários autênticos nos posts de um cliente no LinkedIn ou em outras redes sociais podem construir relações e aumentar o lucro com vendas. O personagem chefe mistura e combina ingredientes para preparar um prato bem feito. Pense sobre o que você já tem conhecimento acerca da situação. Revise suas anotações, contatos, informações, necessidades e problemas do cliente e compare essa lista com os ingredientes que seu produto oferece ao cliente. O personagem artista utiliza a abordagem do tipo Não me conte, me mostre. Algumas vezes, uma analogia baseada no visual pode esclarecer uma oferta. Por exemplo, uma imobiliária encontrava dificuldade em alugar belos escritórios até que um agente comparou os espaços com carros. Alugar uma van é mais barato, mas não passa a mesma mensagem que uma BMW X5. Overview 7. Os 7 passos do Deal Store. O processo começa quando o representante de vendas identifica uma oportunidade ou problema e pede ajuda. Os 7 passos principais para um Deal Store eficiente, tá gente? São Qualifique O gerente de vendas decide que um desafio necessita de um Deal Store para ser resolvido após a equipe de vendas tentar outras formas de solução. Organize Avalie o conhecimento e habilidades necessárias Recrute pela companhia para montar sua equipe Prepare O dono do processo gerencia todos os materiais incluindo um sumário contendo todas as informações relevantes sobre o cliente e o desafio Convoque Inicie o processo realizando reuniões e também promova reencontros para revisar o processo e lidar com problemas Ofereça uma agenda, gente, para focar os participantes diretrizes que explicam o processo Tempo para discutir o problema, oportunidades para sugerir melhorias e revisão dos itens de ação Execute Toda reunião deve promover ações após sua realização, mesmo que ainda não envolva o cliente Para manter o progresso, identifique os próximos passos a serem tomados e relembre os participantes dos seus papéis O grupo traça soluções, mas o dono do problema, orientação do patrocinador, decide como proceder Tenha sempre uma solução de emergência pronta Analise Após toda a interação com o cliente, analise a solução gerada pelo deal store Em vendas futuras, descubra como recriar os pontos positivos e evitar as falhas Relate, faça anotações sobre a linguagem corporal do cliente e dê feedback para avisar a equipe Mesmo quando a solução esteja fazendo efeito, mantenha a equipe informada do sucesso em andamento Isso garante que os membros estejam prontos para agir, caso necessário Quando surgir um problema, resolva toda a situação existente antes de anunciar uma nova problemática Mantenha as reuniões do processo de deal store leves Reforce o foco da sua equipe com um resumo claro, simples e de poucas páginas Que deve ser revisado antes da reunião Uma reunião inicial de deal store deve durar de uma a duas horas Planeje-se de acordo com isso e não ultrapasse essa marca Essa dica também é para você que não está fazendo um deal store Mas está fazendo a sua reunião Tenha início, tenha meio e tenha fim Para dar às pessoas a oportunidade de conversar Peça para os membros se reunirem 10 minutos antes do tempo marcado O dono do problema deve ser o condutor dos encontros Um bom condutor precisa ter habilidades de ouvir, proteger e ser assertivo Para manter o foco e o bom andamento Um grupo formado por pessoas de diferentes divisões de uma organização Provavelmente inclui pessoas com estilos e abordagens diferentes O presidente da Pixar acredita que uma nova ideia de vez em quando surge como um filho feio Mas com o tempo e consideração pode vir a se tornar a solução exata para o que você precisa Gerencie a participação de maneira que todos tenham a oportunidade De compartilhar suas recomendações e pensamentos Para executar uma ideia colaborativa que surge a partir de um deal store Você deve tomar os seguintes passos Confirme o que foi decidido e acordado logo após a reunião O dono do problema deve enviar um e-mail individual agradecendo a participação Seguido de um acompanhamento das entregas a serem realizadas Verifique as hipóteses e suposições sobre elementos-chave Examine fatos e histórias que os participantes trouxeram para as reuniões Reconheça e se prepare para eventuais problemas, desafios e dificuldades Implemente as ideias vencedoras metodicamente Relate as decisões e crie uma linha do tempo para a venda Se for preciso, construam um protótipo com representação visual Para ajudar a todos no entendimento da solução Ou conduzam o teste para identificar quaisquer erros E o que os outros autores estão dizendo? Vamos ver? No livro Os 25 Hábitos em Vendas dos Mais Bem-Sucedidos Vendedores O autor salienta que não se deve usar truques Como afirmar que a pessoa acabou de ganhar o sorteio Os vendedores de sucesso inspiram confiança A marca de um bom líder tem visão, merece respeito, é responsável Tem um claro senso de direção e confiança Para o autor Mitch Anthony Negociadores profissionais habilidosos são capazes de encontrar soluções Em situações nas quais outras pessoas só enxergam obstáculos Seu segredo é olhar além dos seus próprios desejos e necessidades E ver os objetivos dos seus parceiros Em Sell to Big Company O autor esclarece que estar focado é crucial Não tente vender para todo mundo Como você deve se tornar um especialista no negócio dos seus clientes Defina seu mercado de maneira cuidadosa Elimine algumas oportunidades Para que você consiga fazer um trabalho melhor Com aqueles que restarem Certo, Lili? Aplico onde na minha vida? Qual a dica que você me dá? Vem comigo! As hastes para o sucesso do Deal Store Dependem do cuidadoso planejamento de cada participante O vendedor guia o processo com a orientação e apoio do gerente de vendas O pessoal de recursos promove informações Gera ideias e oferece feedback Nenhuma grande venda acontece pelo esforço de apenas uma pessoa Mas o sucesso em vendas é resultado do esforço conjunto A maioria dos vendedores é muito competitiva por natureza Somos treinados para competir com os outros o tempo todo Mas no clima de vendas de hoje O trabalho em equipe é a chave para montar grandes negócios Que atendam mais pessoas O trabalho em equipe faz com que o negócio funcione E neste livro você aprende uma nova maneira de pensar Sobre a colaboração na profissão de vender Reunir todas as várias partes que serão impactadas pelo serviço Que estou vendendo é fundamental para um relacionamento de longo prazo Quer saber mais? O que é que você achou disso? O que você achou aqui da nossa conversa de hoje? Está ficando claro? Gostou da leitura? Dê um feedback aí para a gente se você estiver gostando E caso queira comprar esse livro É só entrar no nosso blog Lá tem o linkzinho Você clica e já compra direto Pode também compartilhar com algumas pessoas Curte aí nossa publicação Ah, e mande para cá uma dica de livro Para a gente fazer o seu notebook O que é que você acha 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 que você Obrigado.